Bem, a Prefeitura de Guapé, aqui no sul de Minas, decretou o estado de emergência na captação de água por causa da queda de vazão do córrego do Alazão. A medida foi tomada porque alguns bairros estão ficando sem água. Segundo a Prefeitura, a vazão, que antes era de 30 litros por segundo, caiu para 5 litros. Mas, conforme o decreto, a capacidade de bombeamento da represa de furnas também atingiu o limite devido à insuficiência na potência do transformador de energia. Guapé está sendo castigada por incêndios há pelo menos uma semana. Segundo o SAAI, os bairros mais altos e alguns mais baixos estão sofrendo com o desabastecimento. Ainda de acordo com o SAAI, no último final de semana, um cabo de energia teria sido cortado e um incêndio na casa de máquinas também atingiu o cabeamento, contribuindo para a falta de água nas residências. O SAAI de Guapé alega que a situação deve ser totalmente solucionada em 10 dias, quando as obras de mudanças do sistema de bombeamento terminarem. Até lá, as casas estão sendo abastecidas com a ajuda de caminhões-pipa.